Viola no peito É saudade antiga que não tem jeito É ser caipira sem preconceito A coisa tá feia, a coisa tá preta Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta O Hulk fugiu do laço, tá debaixo da roseta Quem fugiu de canivete, foi tomar com baioneta Já está no cabo da enxada, quem pegava na cameta Quem tinha as mãozinhas finas, foi parar na picareta Já tem doutor na pedreira, dando duro na marreta A coisa tá feia, a coisa tá preta Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta